2 mil dólares E com esta parada ele é o primeiro homem a cobrir 3 touros, montarem 3, pararem 3 Assumindo a liderança da competição, Fabiano Vieira Firilos aí Pessoa com chuva, as fotos continuam e a suíria por todo o Brasil Ele é o Rochester oeral do Brahma Super arrive Ele é o Rio Verde, aèc20 презente por aí A torreira fr große, oenneze drink vai preparando O colônio de Acreúna, chega a nossa da Ramblinho, 70